Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo, olha o Claudinho, o artesão, o anjo das orquídeas, direto de Marcia Lagoas, trazendo umas dicas importantes sobre cultivo de orquídeas. Hoje ele veio comigo, o Billy, pente num gato que gosta de mim. Para onde eu vou ele vai, né Billy? Safado! Pois é gente, aqui é um espaço que a gente criou na frente da casa, já mostrei para vocês. Aqui bate muito sol porque a minha casa é do lado do sol. Aqui a gente resolveu colocar algumas bromélias, alguns cactos macarrão e tem uma planta bem curiosa. Foram jardineiras criadas. Vou te mostrar aqui os vasos gigantes. São três vasos aqui na minha porta, né? Com um coquetel de plantas ou mix de plantas. Aí tem essa trepadeira que eu coloquei, misturado com os cactos, com essa clítoris. Olha que coisa linda, clitória! Olha que graça, clitória! Ela é tão linda, ela é comestível, viu gente? É azul. É uma planta bem linda, bem fácil de curtir. Aqui tem mais duas jardineiras. Olha que graça! Linda, né? E aqui a gente colocou as palmeiras para absorver o sol. Colocou pitangueiras. A gente já, eu até já chupei várias pitanguinhas. Deixa eu ver se tem alguma madura. Será que tem alguma madura aqui? O Billy gosta de comer os capinzinhos, os matinhos. Chega Billy! Vamos aparecer para os araricos. Deixa ali para os araricos, vai! Ele é pesado, por isso que cansa. Eu não posso pegar peso. Ele já tem uns 5 quilos. Ô, Marnier! Vamos para dentro, Billy! Ele já quer descer. Então, gente, a gente vai mostrar hoje o meu espaço. E a gente vai desmistificar mais uma vez. Que orquídea gosta de água? Sim! Mentira de quem disse que orquídea não gosta. Só que tem que ser controlada nos dias certos. Quer aprender como regar suas plantas? Vamos lá, chega! Vem bem bonitinho aqui. Deixa eu colocar o Billy no chão. Vá, Billy, que ele já quer ir para baixo. Pronto. Já foi. Eu já deixei tudo pronto. Cheguem para a gente ver. Esse é um espaço que você já conhece com várias espécies, né? Eu tenho um cataceto. O Billy está aqui na rua. Não vou fechar o portão. Eu tenho um cataceto. Eu tenho muitos epidendros. Eu tenho catileias. Eu tenho uma variedade muito grande de plantas. Tenho também enciclias, dendróbrios. Olha que graça os dendróbrios. Como eles estão se desenvolvendo bem. Esse é um dendróbrio anosmo. Ele é branco. Tem ele mais para o tom de lilás. Olha que graça. Cheio de queitos. Essa daqui é uma rodriguesia. Olha que graça. Rodriguesia. Essa é a venusta branca. Ela não tem aquele labelo amarelo. De cheias. Olha lá que linda. A minha maxilaris cuqueana. Lá no coisinha de barro. Que graça. Deixa eu colocar bem perto da câmera. Como está linda. Está vendo? Colocar bem perto para vocês verem. Essa é uma maxilaris cuqueana. A orquídea negra que todo mundo é louco para ter, né? Então, essa é a maxilaria. Deixa eu mostrar aqui uma coreante especiosa. É porque o espaço não é tão grande. Aqui tem uma telha, né? Com a coberta especial. Vocês sabem. E eu coloco várias plantas. Olha que graça. Epidendro. Maxilaria. Miniatura. Olha que... Não. Essa está um luxo, né? Essa daqui é a minha coreante. Coreante especiosa. É uma planta bem linda. A gente sempre fala ela fica gotejando, gotejando. Essa é da coleção, né? Eu tenho especiosa e tenho uma cranta. Olha que graça. Está aqui, né? Algumas em si... Olha que graça essa encíclia. Linda. Maravilhosa, né? Essa encíclia. Agora, gente, vamos ver. Olha que torceria linda de cataceto. Lá tem algumas catileias. Todas nas estacas de madeira. Deixa eu passar aqui bem à frente. Encíclia. Um cindioide ainda com flor. 60 dias. Matando a cobra e mostrando o pau que ela dura muito. Ai, meu Deus, eu fico perdido. Aqui desse outro lado, mais encíclia. Encíclia odoratíssima e encíclia rande. Hoje ele sabe todas as espécies. Porque às vezes foge. Cartileia labiata. Belíssima. Poderosa, né? Aqui. E aqui tem mais cirtopódios. Até dormir com ele. Cataceto. Vandas. Uma coleção de vandas também. Vamos aprender como dar o banho, né? Há granulosas. Tem granulosas. Tem também flor de cera. Tem drimerandra. Olha as drimerandras. Que graça. Tá vendo, gente? As drimerandras. Que linda. Com epidendro junto. Drimerandra com epidendro. Esse crote a gente coloca para trazer umidade. Espatoglotes. Olha as espatoglotes. As três juntas. Aproximando para vocês verem. E aqui uma coleção de cactos. Miniatura. De suculentas. Dedo de moça. Rabo de rato. Rabo de gato. Orelha de shrek. Que graça, né, gente? E aqui o meu cataceto por um. Enorme, né? Vai florir. Porque está com haste. Aliás, está com cake. Brotação nova. Pois é. Granulosas aqui. São essas cactiléias gigantes, viu? Então, vocês viram que é um mix de plantas. Tem várias espécies, né? Uma variedade muito grande. Aqui tem gôngora também. São muitas. Não dá para contar todas. Mas... Ah, deixa eu mostrar. O Susan abriu, viu? Estava louco para mostrar o Susan. Susan. Vamos ver o Susan. Olha, ela abriu. Uh! Uh! Que luxo, Susan Fucci. Ai, que graça. Era o cataceto dos meus sonhos. Vamos focar bem a imagem de perto. Olha que graça. Ele é aberto. Deixa eu ver se mostra. Se mostra bem. Acho que é porque está na luz, né? Mas dá para ver, né? Olha como ele é... Agora! Que coisa mais linda! Então, gente. Esse cataceto, uma amiga minha, comprou um bubo só. E o dela flor, eu fiquei apaixonado. Mas aí demorou muito para dar um outro bubo, que ela tem me prometido. Mas aí eu ganhei do Ângelo Castanheiro. E ele me deu. E deu duas hastes florais. Olha que graça. O cultivo nas mãos certas. As dicas. A gente sempre fala sol pela manhã ou à tarde. E a gente vai trocando a sombra. Rega. Eu rego dia sim, dia não. Eles também. Também tem cirtopódio, tem cicla. Algumas catileias vão florir. Eu fiz até o vídeo com espata floral. Já está cheia a espata floral. Querem ver? Olha aqui. A espata floral cheia das catileias. Olha aqui de novo. É bom não ficar pegando. Mesmo que a espata floral, essa parte de dentro seque, ainda tem floração, viu? Então, querem ver? Eu também tenho um chifre de... Olha o chifre de veado. Que graça. Não é lindo, né? Saudável, né? Na caqueirinha de coco. O chifre de veado. Que graça. Dá pra ver bem aqui, ó. Aí eu coloquei algumas orquídeas. Porque elas gostam, se desenvolvem bem. Marcilar... Ai, que linda essa Marcilaria. Aliás, minha braçávola. A Marcilaria de cima. Olha que linda a braçávola. Como está bem. Olha o enraizamento dessa braçávola. Está um show, não está? Olha quantas raízes. Saudável. Essa daqui tem perfume. É uma flor branca com cheiro noturno. Já mostrei em outros vídeos também. Então, a gente vai ensinar como banhar. Mas ele tem tantas espécies. E o banho é igual... É. A gente vai mudando os jatos conforme as espécies. Estão preparados para o banho? Vou lá molhar. Porque, ó... Elas precisam. Como detectar e saber que as plantas precisam agora, no tempo exato, de dar o banho? Chegou no ambiente. Sentiu o ambiente quente. Sentiu um vapor. Uma temperatura. Porque ninguém está livre da temperatura, né? Com essas mudanças climáticas. Muito... Muitas queimadas nas florestas. E com isso, o planeta sente muito. E as orquídeas também. E eu também, né? Então, a gente sentiu que elas estão sequinhas. As raízes estão secas. Regas. Rega o espaço todinho. Já peguei a mangueira aqui, ó. Já está pronta. A aguinha. Está vendo a aguinha? O dedinho. Que eu amo esse dedo maravilhoso. E a gente faz o jato para cima. Eu não troco, gente. Eu tiro todo aquele bico que vem. Porque eu acho que prende muito a água. Eu amo colocar a mão na massa. Ó. Aí eu começo a molhar. Molho as telhas também. Coloco. Faço fazer uma chuva artificial. Onde está sol, eu molho. Dá para ver lá o sol? Ó. Eu molho bastante para a planta não cozinhar. Agora tem que ser uma rega bem demorada. Ó. Molha o piso. Deixa eu mostrar aqui o piso molhando. Molha. Encharca bem o piso. Principalmente para quem vai trabalhar. Acordou de manhã. Deixa ela bem molhada. Porque daí ela passa o dia bem legal. Ó. Que graça. Molha. Deixa escorrer bastante. Ó. Automaticamente você já percebe que a planta, a clorofila, né? A folha já fica mais verde. Ó. Essas que estão na madeira você pode dar um banho mais demorado. Ali é uma catileia nobílio. Aqui é outra catileia nobílio. Ó como é que eu faço com elas. Eu sei, né? É incrível como eu sei de todas as espécies. Deixa eu entrar mais, ó. O banho, eu molho as telhas também. Eu não tô nem aí. Nem tô aí, nem vou chegando. Eu quero é... Eu quero que o ambiente fique úmido. O piso, tudo tem que ser molhado. Coitada da minha porta. Já tá tão feinha de tanto levar água. Telha. Vamos molhar as telhas. Molha também. Deixa eu mostrar pra aqui vocês esse outro lado. Pra vocês verem, ó. A gente também molha o portão. Quem tiver portão. Porque esse portão esquenta muito. Molha bastante. Quando ele ferrujar, coloca outro. Porque o importante é a qualidade pras orquídeas. O portão é menos importante. O portão é morto. O portão não tem vida. Então, a água dele. Pois é. Tá aqui, ó. Molhando. Eu molho até a campainha. Eu tô nem aí. Eu quero saber de campainha. Eu quero saber das minhas orquídeas. Isso pra mim é o mais importante. Eu aparei de lá. Olha que graça, ó. Aí chegou a vez de molhar as enciclas É assim que molha as enciclas, ó gente Molha, desce, molha, sobe Molha, desce, molha até o ambiente ficar bem molhado Como se fosse uma chuva Pra lugares muito quentes tem que molhar assim Bem, piso Nunca esqueçam de molhar o piso, as paredes A umidade você traz assim, molhando, regando Sem pena de gastar água, né gente? Porque o Lava Jato usa muita água com os carros, não é? Olha que graça Olha que capacete lindo da Amazosculato Ou é denticulato, coplanato É um coplanato Aí tem que ter cuidado com os botões na hora de regar Não pode molhar os botões, por quê? Foca bem, ó Não pode molhar os botões porque os botões Aqui o outro, a outra acha, que graça Eita, esse é do colorido Sei porque já tá meio rosa Coplanato, lindo Esse foi presente de seguidor da Amazônia Porque os botões acabam aqui apodrecendo Abortando, ó Linda essa Guariande Drimerandra Drimerandra Epidendro Olha quantos epidendro embaixo Ó, que catileia linda Maxilaria Gente, olha que graça Essa de trás, a proticheia Deixa eu ir por lá Pelo outro lado Olha que linda essa proticheia A fragrância Ó Tá vendo? A gente deixa molhar bem Escorrer bem as raízes Ó, faz aquela chuva E assim a gente vai fazendo A gente molha Viu? A gente molha Deixa eu ensinar aqui como é que se molha A gente se molha Ai que delícia A gente se molha Beijo, gente Tchau E molha vocês também Tchau Obrigado.